Em Santos, a quarta-feira vai ser de sol com poucas nuvens e temperaturas em elevação. A madrugada vai ser fria com mínima de 15 graus, mas começa a esquentar logo cedo e ao meio-dia a máxima prevista vai ser de 27 graus. O sol se põe às 5 e 25 da tarde. Em Guarujá, sol entre nuvens e temperaturas girando entre 17 e 28 graus. Dia ensolarado em Cubatão, o que favorece as temperaturas mais elevadas, a mínima de 21 e a máxima de 28. Em São Vicente, o dia vai ser de sol com poucas nuvens. Temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Dia quente também em Praia Grande, com mínima de 18 e máxima de 27. E Mongaguá vai ser a cidade mais quente da baixada nesta quarta-feira. Céus sem nuvens e temperaturas variando entre os 19 e os 30 graus.